E aí, torcedores de Botafogo, final de Liga Sul-Americana, Arena... Não sei, cara. Arena o quê? Carioca 1. Arena Carioca 1. Isso. Vamos. E aí, torcedores de Botafogo, aqui chegando, final de Sul-Americano, aí no Carioca, Arena Carioca 1, tá? Tamo junto, precisa de todo mundo aí, vibrando com gente. Tamo junto, até a final. É hoje, galera. 8h40, aqui na Arena Carioca 1. Conto com a ajuda de vocês. Valeu! Botafogo tentando ganhar o jogo, perde para o pontinho, bate para a cesta. Com 1.4 segundos na invenção, Botafogo tenta se enrola, tá valendo o Arthur Caio! Cai a bola do Botafogo! Cai a bola do Botafogo! Vitória do Botafogo com o Arthur! Fala, torcida Alvinegra. Aqui quem está falando é o Arthur Bernardi. Eu estou convocando vocês hoje para o primeiro jogo da Sul-Americana contra o Corinthians aqui na Arena. Conto com a presença de vocês, hein? Vamos, fogo! É hoje, vamos! Quero ver isso aqui lotado, hein? Bora! Até a hoje. Vamos lutar! Fala, galera. Quem falar aqui é o Wesley Sane. Gostaria de colocar vocês para o jogo de hoje, às 8h40 da Arena Carioca. Vamos! Fala, galera. Um momento mágico para todos nós. Quando eu voltei para o Botafogo, uma das metas era exatamente se o Botafogo voltasse a disputar a finais. Finais de relevância, né? Então, o Sul-Americano é um campeonato importante, um campeonato que dá uma vaga para a Champions, que hoje eu acho que é a competição que todos querem jogar. Mas não menor que isso, o Sul-Americano tem a sua importância, tem a sua vaga na história. E o Botafogo quer realmente poder presentear os torcedores que vêm nos apoiando com uma grande final. Tchau, tchau!